Ainda falando sobre copos turistas que vão vir ao Brasil assistir o Mundial a partir de junho, serão acompanhados pela polícia do seu próprio país. Vamos ver. Toda cidade-sede do Mundial, onde houver grande concentração de torcedores de um determinado país, terá um acompanhamento de policiais da mesma nacionalidade. A intenção é que a polícia estrangeira sirva de intermediário com a polícia brasileira em caso de ocorrências envolvendo os turistas, e assim agilizando eventuais tomadas de decisões emergenciais. De acordo com o Ministério da Justiça, os policiais estrangeiros não terão o mesmo poder da polícia brasileira e nem poderão andar armados. Cada país que participará do torneio foi convidado a enviar sete policiais para auxiliar no Mundial. Com isso, haverá 224 policiais estrangeiros atuando no Brasil durante o Mundial. É mais uma também que eu não consigo entender muito bem. O Brasil consegue assinar alguns atestados incríveis, às vésperas do Mundial. Dessa vez, a gente está assumindo, literalmente, que não conseguiu preparar os policiais aqui, sejam da Polícia Federal, os próprios civis, para receber os times e as torcidas adversárias. Quer dizer, por quê? Não fala inglês? Então, pode não falar inglês, pode trazer. E quem vai bancar tudo isso? O sete? É o governo. O governo brasileiro vai pagar para esses caras virem. É um pouco um contrassenso total, né? É que nem se... E o cara não anda armado, Aldo? Você acredita? É que nem pedir para o cara fazer pão sem farinha. Bem que faz agora, né, Gabi? Com fécula de mandioca, você que é mais naturalista, essas coisas. Acho que é fécula de mandioca, não é? Que faz? Pode ser. Pode ser. Ou o cara não tomar água no deserto. Enfim.